E já voltamos com o Temperando Papo e o Novo Douglas fazendo uma receita que ele disse que eu nunca comi. Panela tá quente aqui? Tá? Agora... Opa! Tem que aprender a ligar fogão, viu? Viu, Novo Douglas? Aqui foi desafiador, né? Vamos lá. Receita de hoje eu vou passar pra vocês, então, uma crepioca doce. Eu nunca comi essa crepioca e olha que eu gosto de receita saudável, hein? Essa daqui é sua invenção? É minha especialidade. Então, depois que eu comecei a fazer ela, que eu soube que era crepioca. É, crepioca. Ah, você criou lá na sua casa. Eu comecei a fazer com aquilo que eu tinha na mão, que eu tinha em casa. Eu procurei ingredientes saudáveis e saiu isso. E pesquisando, eu acho que minha mãe até que comentou isso aí. É a crepioca que você tá fazendo? Crepioca do Novo Douglas, tá? Então, essa é a receita hoje. Três ovos, três colheres de sopa de farinha de tapioca, tá ali. Três colheres de sopa de aveia. Duas bananas. Já só... Volta com a minha caneca aqui, Getúlio. Getúlio, gente, tá de palhaçada comigo, viu? Tá de palhaçada. Vou voltar pra receita, vou me concentrar, gente. Eu quero mostrar. Pode vir pra cá, vem pra cá, Vini. Então, duas bananas e mel a gosto. Tá aqui a receita, ó, bem na carinha do Vini. Tira um print aqui, tá? É que eu quero mostrar minha caneca pra vocês, gente. É muito massa. Vocês que estão aí... Eu achei muito bacana. Não é massa? Nossa. Ó, mas aí você vai fazer cara de surpresa, tá? Você vai fingir que não viu, tá? Pode começar a fazer a receita, Novo Douglas. A gente faz tudo junto aqui. Deixa eu pôr ali, ó. Pronto. Pode ir. Pode vir. Pode fazer a receita. Não se preocupa, não. Eles falam demais, viu, atrás das câmeras. Se você for se preocupar, você perde o foco. Vai lá. Então, galera, é assim, já passou a receita, né? Já, já passei. Então, três ovos. Três ovos, a gente bate eles, né? Mas até o ponto de como se você fosse fazer uma omelete, entendeu? Tá, vamos ver se vai ficar bom. Você tem talento. Ah, é, você ia fazer uma receita pra mim, né? Eu ia fazer uma receita. O Douglas passou a minha frente, é um cara esperto. É que eu dei trabalho pra ele, gente. É que em casa não tem todas essas ferramentas, né? Você passa o dádito mesmo, né? É, com o dádito. Mas aqui, ó. A ideia é essa, pessoal. Misturar aqui pra ficar de forma homogênea. É isso que fala? É homogênea. Perfeito. É um chefe de cozinha, né? Vai lançar outro produto de culinária. Depois que ficou com essa consistência aqui, aí você vem com o ingrediente. Aí você adiciona farinha de tapioca. A aveia vai junto ou vai depois? Não, depois. Depois. A banana vai amassada? Não. A banana, depois que estiver pronta, a gente fatia ela e coloca por cima. Tá linda, né? Não vai dar o beco aqui, hein? De verdade. Já tô com fome. E eu achando que a bananinha aqui, gente, tá vendo? Você também? Ah, então tá bom. A conexão tá aí. E o interessante é que aqui a base que eu tô fazendo é da massa. Depois que você faz a base da massa, aí você escolhe se você quer uma crepe salgada ou doce. Tá. Ah, sim, claro. Por exemplo, você pode colocar queijo, peito de peru, orégano, tomate. Salsicha. Isso. Depois você... Não, a banana, gente. De verdade, tem que falar que a gente tá em intimidade, né? Digital, todo mundo é de boa. Eu achei que você ia colocar depois a banana reta. Que você falou, não, não é a massa aqui. Eu falei, vai ser um cachorro-quente de banana, gente? Um cachorro-quente doce. É, vai. Aí você coloca aqui, ó, a aveia. Tá. Continua o processo. Vai continuando o processo. E deixa já a panela... Pode ficar aqui, ó. Esquentando fogo baixo. Isso. Gente, olha. São muitas emoções. Vai, que rufem os tambores. O que vai acontecer aí, pessoal? Aqui, ó. Olha que massa, cara. Que isso? Não quebra, não quebra. Chicarazinha água quente na xícara. Gente, olha isso. Olha isso. Especialmente pra você. Uau. Olha que massa. Minha caneca mágica, gente. Caramba. Olha que lindo. Já pensou? Amei. Você vai receber seus convidados aí em casa com essa caneca mágica. Eles vão pirar, gente. Do Temperando Papo. Logo eu te falo como que você vai comprar esse produto. Que é massa. Muito bem. Não é top. Eu tô impressionada, gente. Entendido por que que a caneta... A caneta... A caneta... A caneca. Calma. Calma que uma hora vai. Uma hora vai. Porque a caneca, toda preta aqui, sem desenho. Não é? Olha que louco. Porque é mágica. É do Temperando Papo, gente. Ai, amei. Aí, prontinho. Olha lá. Dê, se você tivesse feito essa caneca, já ia vender pra todo mundo lá na casa. Você tá vendo? Você tá perdendo dinheiro, menino? É, olha aí, ó, Gê. Olha aí, ó. Vamos lá. Prontinho aqui, já tá... Já tá pronta a massa. Posso colocar aqui? Pode colocar. E segurar. Segurar, a gente vai mostrar, tá? Isso, mas aí a gente vai com essa espátula aqui. A gente come crepioca mexida. Pode despejar à vontade. Fogo tá baixo? Tá alto. É bom fogo. Então pode pôr do jeito que você gosta. Presta aqui pra gente... A responsa é sua. Eu sou só subchefe. Cuida aí da crepioca. Tem uma tampa? Tampa? É. Claro. Sim, já estávamos preparados com a tampa. Você acha que não? Imagina. Aqui, ó. É tudo preparado, gente. Entendeu? Pode tampar? Pode. Ixi, agora o negócio vai pegar, hein? Que essa panela é massa. Gente, essa panela é massa. Vocês não têm noção. É boa, hein? Ela cozinha. É que nem a sua, Douglas, a panela? Não, essa aqui é bem mais top. Chique, né? Ó, porque aqui ela vira tipo uma panela de pressão. É, ó. Pronto. Por quê? Pra aquecer... Cadê? Aqui, ó. Ah, você vai deixar alta? Não vai queimar, não? Tá em pressão, hein? Porque aí o calor vai aquecer por cima também. Glória a Deus, acredita em Deus? Boa sorte aí. Tomara que dê certo. Tá dando, tá dando? Tá tudo bem. Marcos, e aí? Qual que é o nome da oração agora? O pessoal vai passar. Você faz tapioca na sua terra lá, Carol? Brasília tem? Ah, boa. Ó, mostra eles lá, gente. Enquanto isso, deixa eu fatiar a banana. Vai fatiando aí a banana. É o cara eficiente. Calma aí que a Carol tava falando lá que é filha de nordestina. Gente, tem que mostrar uma mulher bonita dessa, né? Calma aí, ó. Os dois, os dois lindos. Vai lá o... Quem que vai pra lá? Já tá lá, Costela? Pode olhar aqui, ó. Costela. Né? Filha de nordestina, é, amiga? Meu pai é nordestina, de Alagoas, mas aí, ó. Então, cresci comendo tudo do Nordeste, assim, desde cedo. Amo, amo, amo essa comida nordestina. Olha que miscigenação boa, né? E playboy, ele come tapioca ou não? Adoro, com frango e rúcula aí. Negócio bem... Playboy fit. É um negócio bem fit, bem gostoso. É, vocês agora tem que se antenar em tudo. Corpo, mente e espírito, não é? É. Então, aí, vocês ficam fazendo crepioca aqui. Tá tudo certo aqui, amigo. Não tá queimando, não? Me ajuda a queimar isso aí, Dom Lácio. Ó, eu vou te ajudar, mas aí você vai falar que se queimar fui eu. Tem que ver se eu... Deixa eu cortar a banana. Se vira aí nos 30, que eu acho que vai dar... Deixa eu ver aqui, ó. Não, tá ficando bonito aqui, ó. Tá aí embaixo. Uau. Ô, louco. Ficou bom? Tá grudando. Aqui, ó. Quem sabe fazer um... Qualquer coisa, eu como queimado embaixo e cru em cima. A gente fala que tá bom, hein, Línia? Parceiro é parceiro. Pronto. O mel vem no meio? É, a gente coloca por cima depois. Ah, tá. É, depois que vai pronta a massa, a gente coloca... Tá desesperado? Você vai grudar ou não? Vai grudar, Douglas. Olha aí, hein. Tá grudando aqui. Ah, deixa eu mostrar enquanto... Ó, se vira, vamos ver. Eu sei que homem não faz duas coisas ao mesmo tempo. Agora eu quero ver se tu é bom, Douglas. Tô ligado nesse. Mas aí você lançou isso daqui. Você vai dar um pra mim, só pra eu saber? Sim, com certeza. Ah, eu quero ganhar isso aqui. Os códigos da casa digital. De la casa digital. Na verdade, como ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo... Você vai falando, Vini, me ajuda, Vini. Olha aqui. O que acontece é assim, ele teve... Ah, esse daqui vocês ganharam lá? Não, ele teve uma sacada muito brilhante. Quando ele entrou, ele começou a escrever diário. Não, meu, eu tava assistindo, louco. É, ele começou a escrever diário. Inclusive, eu tenho o meu produto. Eu falei, é o melhor merchan. Muito topo. Já saiu pronto. E aí a gente abriu o carrinho. Você vai me dar um, viu? A gente abriu o carrinho na casa, né? Do e-book. Já vendeu algumas cópias. Claro, gente. Mas agora ele tá fazendo pra valer, né? Compre. Compre mesmo. Você que tá assistindo Temperando Papo, é através de onde? Qual carrinho? Então, esse produto a gente tá finalizando ele. E nas minhas redes sociais a gente vai divulgar. Ah, então tá bom. Porque, gente, isso daqui é extraordinário mesmo. Então, imagina o passo a passo dos 12 dias aqui. Né? Incrível. Com histórias exclusivas, né, Douglas? Ah, é. Baixa e dois, agora você acha que... Peraí, deixa eu ver se eu abro alguma coisa aqui. O que? O começo, lá no começo. Nós vamos no Temperando Papo. Emoção, emoção. Aqui. Ó, tem... Isso daqui é o melhor, viu, gente? Melhor do que o escrito. Isso daqui é o único. Tem que ter a cópia também. Deu certo aí, amigo? Tá dando. Tá dando certo. Ah, aqui. Cat, obrigada, Cat. Pronto. Pratão bonito, né, menino? Vamos lá. Vamos lá? E aí? Eu já falei que eles falam demais. Garfo, por favor. Não liga pra estética do negócio. Não. Eu gosto, né? Não. Ninguém come com os olhos aqui. A gente só quer ver você fazendo a receita. Vai. Bom, calma, calma. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu desgrudar aqui. Aqui, ó. Aí, deu certo. Não grudou, viu, gente? Ai, ficou bonito. Ficou bonito. Nem vão mostrar a panela. Deixa eu tirar esse queimado daqui, ó. Pronto. Vamos ajudar. Vai experimentar isso aí, hein? Gente, ó. Vai experimentar? Quer experimentar a minha parte? Brincadeira. Brincadeira, tá dando. Essa pode ficar engraçada, né? Vamos lá? Posso colocar aqui? Pode. Ah, dá o seu toque, poxa. Né? Tem mais garfinho, é isso? Aqui? Ah, de cima. Cat, muito obrigada. Pronto. Tá bom de banana, eu acho. É ele que tá falando. Mas você não pode olhar muito. Mas ele é o diretor comercial, a gente tem que olhar, entendeu? Tá ligado, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sabe como é que é, né? Quer colocar isso aqui? Isso, obrigado. Imagina. A caneca. Pronto, tiramos, pessoal. Tá tudo certo. Ai, mas eu tô tão apaixonada. Não é linda, Marcos e Carol, essa caneca? Muito bacana, eu quero comprar uma, hein? Você tá rindo de mim, Zacarias? Eu tô apaixonada pela caneca. Você pediu o livro? Não é linda, Zacarias? Não é de mim? Ah, então tá bom. Você pediu o livro, eu vou te pedir a caneca também. Ah, é verdade. Vou te dar uma caneca de presente. A gente tinha que ganhar um, né? Pra arrumar aqui? Arrumei. Ah, o merchan. Olha isso, gente. Uma caneca e uma dessa. O avental. Olha. Ah, fala sério, né? Isso, faz o merchan pra mim. Vamos ver se ficou bom mesmo. Aí, pessoal, temperando o papo. Não lê que tá estourado. Nem liga. Não liga. Só isso? Nossa, Dona. Vai lá que eu espero mais de você. Fiz mó merchan seu. Galera, fala a verdade aí, ó. Estreando aqui. Na verdade, é a Ketlin, né? A Ket, isso. E com a caneca, né? Temperando o papo. Exclusiva. Se você entrar, por onde pede? Por onde você quiser. Manda aí, ó. O diretor comercial aí, ó. Isso. Entra aí nos canais. Nas minhas redes sociais. Arroba a Riane Vão Seca Oficial. Isso. E pede, garante lá a sua lá. É a caneca mágica. Você coloca água, já. Tá bom, muito bom. Continua aí com a sua pochila. Ó, tá engasgado. A gente vai ter que provar. Gente, depois a gente leva aí pra vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Cadê o outro garfo? Aqui. Nossa, Ket, que maravilha. Como é que corta aqui? Bota aqui com o garfo? Eu vou cortar um pedacinho pra cada um, tá bom? Ótimo. A gente tem que comer fora por causa do Covid, tá? Tá. Tem pratinho menor aí, Ket? Pega pra mim, por favor. Eu sei, tá estourado, mas a gente tem que provar. Calma, gente. Respira. Viu? Calma. Ó, meditem. Vamos, é hora de meditar vocês. Deixa eu pôr aqui pra vocês. Isso vai ajudar. Isso, meditar. Gente, eles estão meditando mesmo aqui nos bastidores. Vocês estão vendo o que é isso? Tinha isso na La Casa Digital, um povo louco assim? É TV, amigo. É complicado. Não sabe o que faz ao vivo, né? Você vai pra lá? Pronto. Isso, lindo. Agora vamos dividir esse daqui no meio. É. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Prova aqui comigo, gente. Vou provar já, ó. Tem mais dois aqui. Aqui um garfinho. Vamos lá? Peraí, já provou? Ficou boa? Você provou o novo Douglas? Eu vou provar agora. Vou provar agora também. Tô com medo, gente. Vamos ver. Ó, eu nunca provei essa receita assim, gente. Eu tô ficando com medo. Tá boa mesmo? Tá boa, Carol? Hum. Hum, até caiu minha banana. Nossa. Quando acabar o programa, vamos fazer mais, hein? Gostei. Nossa, que saudade, né? É melhor isso. Fit. Delícia. Meus amores, quero muito agradecer vocês. Obrigado. Pela participação. No próximo bloco, tem mais aí. companheiros de vocês, né? Fazendo live, isso. O pessoal vai participar ao vivo, né? Não para por aí. As redes sociais deles aqui, ó. Tudo aqui no GC pra vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada pela companhia. Te agradeço, viu? Carol, Marcos, obrigada pela companhia. Olha lá os dois lindos ali. Carol e Marcos. E o nosso querido Vini. E o Douglas representando aqui o Temperando Papo, tá bom? A gente já volta. Não sai daí. Fique com a gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.